Da venda de melancia direto para a cadeia. Que é isso, Jones? Sim, um fato acabou sendo registrado aqui no município de Guarantã do Norte referente a esse caso. O núcleo de inteligência da polícia faz a checagem de um homem que estaria comandado de prisão em aberto. Após ser feito então as verificações, as guarnições da polícia militar foram acionadas e acabaram então encontrando o local. Ao chegar lá, os policiais foram comprar a melancia, literalmente. Fizeram então as perguntas ao fazer a checagem do documento do vendedor. Cheque mate, ele estaria comandado de prisão em aberto. O mesmo acabou sendo conduzido para a delegacia da polícia judiciária civil e está à disposição da justiça. Que coisa, hein? Direto da venda de melancia para a cadeia. Isso aconteceu e só se vê aqui em Guarantã do Norte. As imagens são de Renan Bottega, Jones Luz, direto aqui da delegacia para o jornalismo da Record.